Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Tentação Aquele escravo te olha como se estivesse sonhando, Cássia Em luta Qual é o seu nome? Meu nome é Mairo Pela sobrevivência Amanhã lutaremos Os escravos que sobreviverem ganharão a liberdade De todos os cantos do Império Romano As pessoas vinham se reunir aqui Se pegarem você aqui comigo Terá valido a pena O que é isso? É a montanha Mas apesar de nossas legiões Tá sentindo isso? Vivimos a sombra De um poder maior A Música A Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL